Alô, Bueno Cyrus Meu bem, se eu já gosto tanto de você assim Vai gostar de mim Se prepare, Bueno Cyrus Logo, você vai ter tudo que tem pra ganhar De uma estrela que chegou pra brilhar E mistura o seu caso em balanço dos pés da cabeça E mistura o seu caso em balanço dos pés da cabeça Quero ter tudo mais que pode dar Fala em mim que eu não desaboto Alô, Bueno Cyrus Olha, a sua estrela já se arrumou pra brilhar no chão Me carrega o seu caso em balanço dos pés da cabeça Me mistura o seu caso em balanço dos pés da cabeça Quero ter tudo mais que pode dar Cole em mim que eu não desaboto Alô, Bueno Cyrus Logo, você vai ver tudo que tem pra ganhar De uma estrela que chegou pra brilhar De amor De esse encontro eu vou chegar Com as coisas que vai me dar Lindo lugar que eu amo Eu prometo jamais partir Mas se eu precisar dormir Basta me dar silêncio O que faz a cidade vibrar? Quem lhes dá vida? Os descamisados, os asfalqueiros Os operários, os estimadores Os trabalhadores em túmulos alternados Nas fábricas e nos matadores Será que essas pessoas têm ambições? Pontos de vista, opiniões? Logo elas terão Não é simplesmente adorável A presença de um governo forte Nós todos analisamos o amparo A ordem e o propósito Inestimáveis Que os militares conferem a nossa Constituição Em breve chegará o dia Em que os militares serão a nossa Constituição Dizem alguns Principalmente os militares Os encontros da aristocracia Nas partidas de Paulo São impressionantes Os dois coices Os timelers As sacolas da loja Harwood Os diamantes As roupas A procissão de balaz Vindas da Inglaterra e da França Quem na terra ou na Argentina Ousaria puxar o tapete Dos bolitos pés Da nossa sociedade Will of Sainz Vindas da Inglaterra e da França 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 Vindas da França Vindas da Inglaterra e da França